Música 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 O que diz que vai para a chувa? Tu és o amigo Sra. Senhora bofia de merda O que pasa em si vai para a chувa? O que uma coisa é que faz? A maior reação é que vai para a chувa? O que vai para a chувa? Vai para a ch Conseira! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal